Música Começa agora a terceira eliminatória do maior reality musical da internet Star Voice Kids, a nova estrela sai daqui E hoje eu vou explicar pra vocês que acabaram de chegar de paraquedas Como que funciona o programa? São quatro eliminatórias, uma repescagem, duas semifinais e a grande final Que vai ser transmitida ao vivo aqui na TV Barueri E a gente vai conhecer a nova estrela da voz infantil Que ganhará o prêmio de mil reais Olha gente, que prêmio bom, viu? Mas agora vamos apresentar os jurados Primeiro vou apresentar aqui a Renata Também minha colega aqui de trabalho da TV Live Barueri E também finalista do reality New Face Tudo bem, boa tarde Boa tarde, Renata É um prazer estar aqui no seu programa hoje Agora vamos ver quem vai cantar quando ter a maior voz hoje, né? E fala aí sua expectativa para o programa de hoje, Renata Olha, eu acho que vai ser um pouquinho difícil, viu? Vai ser um pouquinho difícil, porque todos, né? Devem cantar muito, muito bem Será que ela vai ser boazinha ou mal, gente? Será? Não sei, vamos ver, né? E o Léo Rodrigues, vice-campeão do New Face e vencedor de dois concursos internacionais de 2022 Isso aí Léo, me conta aí, qual a sua expectativa para o programa de hoje? Olha, primeiramente é um prazer imenso estar aqui com vocês e fazer parte desse júri E a minha expectativa, eu já ouvi algumas coisas lá do fundo Então eu não acho que vai ser difícil Eu tenho certeza que vai ser muito difícil Por ouvir lá do fundo, elas cantam muito bem É verdade, gente E também aqui o Rômulo, produtor musical, né? Me fala aí sua expectativa para o programa de hoje Boa noite, Juju, boa noite a todos que estão assistindo Nossos amigos jurados aqui A expectativa é sempre aquela, né? De ver aqueles talentos que estão aí no palco A gente se emocionar, sorrir, brincar, cantar E com certeza hoje não vai ser diferente Vamos junto Sim, e na luz também, a cantora e compositora Falar aí um pouquinho do que você acha sua expectativa para o programa de hoje, não é? Na luz Hoje eu dei uma olhada aqui no repertório da galera Já estou muito animada para ver o que eles prepararam aí Também, minha expectativa hoje é ser surpreendida Você acha que vai ser difícil o programa hoje? Eu acho que vai ser bem difícil, viu? Cada nota que eu dou fica mais difícil ainda Porque são bons partidos aí Vamos ver, viu? E agora o Daniel Feitosa Cantor, compositor e apresentador Fala aí um pouquinho da sua expectativa para o programa de hoje Boa noite a todos É um prazer estar aqui de novo, viu, Juju? Bom, a expectativa está lá em cima, né? Acredito que hoje vai ser páreo Vai ser difícil, né? Como está sendo, né? Nos programas anteriores, né? Mas a expectativa está lá em cima Sim, também estou com uma expectativa alta, viu? Bem muitos olhos Será que vai sair uma estrela daqui? Eu acho que vai, viu? Na verdade todas são mais estrelas Então, é isso Mas agora, calma aí Gente Olha, eu já vi que tem uma pessoinha lá Malu já está com a primeira Com a nossa primeira participante Que vai abrir esse programa de hoje Essa é a eliminatória Então, Malu Agora é com você Boa noite, Juju Boa noite a todos os nossos jurados E a você que está assistindo a gente Eu estou aqui com a nossa primeira candidata Do programa de hoje A Isabela Vidal Que tem 12 anos Tudo bem, Isabela? Tudo e você? Tudo ótimo também Como que está o coração? A expectativa para o programa de hoje? Você é a primeira O coração já dá aquela acelerada Como que está? Eu acho que eu estou com uma expectativa bem alta Só que eu também estou bem ansiosa E eu soube também que você faz musicais Você é atriz Conta para a gente um pouco Sobre essa parte artística Eu faço teatro desde 2007 para 8 anos E ao longo da minha vida Eu já fiz 6 peças Uma delas sendo musical E você está preparada para arrasar no palco do Star? Eu estou Então, Juju Agora é com você Gente, ela já fez alguns musicais E vem para abalar os nossos jurados Então pode vir Isabela Vidal Arrasa! Oi, gente Oi, gente I'm gonna give you my heart Cause there is sky, cause there is sky full of stars Cause I lie on the part I don't care, go on and take me apart I don't care if you do Cause in the sky, cause in the sky full of stars I think so you Cause there is sky, cause there is sky full of stars I'm gonna die in my arms Cause there is light no more, cause there is dark I'm gonna give you my heart I don't care, go on and take me apart I don't care if you do Ooh, ooh, ooh I'm gonna die, I'm gonna die, full of stars I think so you Ooh, 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 ooh I think so you Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh A CIDADE NO BRASIL 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 E você acha que você vai conseguir Conquistar nossos jurados E ir pra semifinal? Olha, eu espero que sim E eu acredito muito Que eu possa sim Conquistar eles Ju, eu te desejo Muito boa sorte Arrasa lá no palco do Star E Juju, é com você agora E agora Gente, isso aí vai dar trabalho Viu? Pra nossas próximas participantes Mas pode vir Júlia Ribeiro O palco é seu Júlia Ribeiro I let it fall My heart And years I fell Used to claim Which I was dark And that's over Until you kissed my lips And you saved me My hands They were struck But the one needs We fought too weak To stand In your arms Without falling To your feet But there's a side To you That I never knew Never knew All the things You say They will never do Never do Any games You played You would always Win Always win But I set fire To dream Watching As I Touch your face Whenever When I cry Cause I'm hurt And the screaming Out your name Your name When I lay With you I coast And I close my eyes To you Here Forever You and me Together Nothing is better But there's a side To you That I never knew Never knew All the things You say They will never Never do Never do Any games You played You would always Win Always win But I set fire To dream Watching As I Touch your face When I burn When I cry Cause I'm hurt And the screaming Out your name Your name Sometimes I wake up At the door They're hard To come And be waiting For you Even now When you're Already over I can't help Myself Looking for you I set fire To dream Watching As I Touch your face When I burn When I cry Cause I'm hurt And the screaming Out your name Your name I set fire To dream And I threw Into flames When I burn When I cry Cause I'm hurt And the screaming Out your name Your name Oh Oh no Let it burn Oh no Let it burn Let it burn Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Olha Eu tô arrepiada Você cantar muito Viu Obrigada Mas vamos ver Se a Na Luz gostou Na Luz Fala o que você achou Da apresentação Da Julia Julia Eu achei linda Essa apresentação Obrigada Tenho certeza Que foi unânime Aqui Tava lindo Lindo mesmo Sua voz Sua performance Se você As notas Que você chega Super afinada Gostoso de ouvir Isso Muito bonito Passa profissionalismo Isso E Assim Eu só Tava pensando Umas coisas Quando a gente Tá aqui nesse local A gente passa A analisar Algumas coisas Sabe Não há nenhuma Crítica De verdade Eu só Quero trazer Elogios Talvez uma coisa Pra você passar A pensar No futuro Nas suas próximas Quando você estiver estudando Você faz aula de canto Faço Dá pra perceber Com certeza Uma questão De você Tipo Quando você tá no agudo Que foi maravilhoso Lindíssimo Chega na nota Com certeza Talvez Quando Tipo Tipo assim Ah Tô aqui Já sei fazer isso Na próxima Eu vou tentar fazer essa agora Tipo Atacar na nota direto Isso causa o impacto Na gente também Que houve Mas eu sei que você Chegou na nota Que você fez ela Lindíssima Então quero deixar meus parabéns Obrigada E agora Daniel O que você achou Da apresentação Da Júlia Ah eu Assim Uma voz Muito bem trabalhada O que mais me chamou a atenção É o controle que ela tem De segurar De cantar baixo Depois E não perder A afinação Eu acho que ela falou Acho que a única observação Que eu ia passar Aqui também É mais Você tá Preparadíssima É mais essa questão mesmo Do ataque da nota Você muda de um registro Para o outro Que aí você Faz meio que uma curvinha Para chegar no agudo Você chega Tranquila É mais essa Você começa a observar Dessa mudança de registro De um para o outro Que aí Sabe mais Parabéns Obrigada Como ela falou É muito gostoso de ouvir Parabéns Muito obrigada Júlia Ó Júlia daqui a pouquinho Você volta Para desculpar Só a nota Né E no final Né Então Já pode aí Jurado Descolocar A nota dela Daqui a pouquinho Júlia Você volta Para ver O seu resultado final Tá bom Então pode ir lá Beber meu aguinha Né Gente Me arrepiei Mas agora A Malu Já está lá Com a próxima participante Então Malu Agora É com você Juju Agora eu tô aqui Com a Luna Pires Ela tem 11 anos de idade E garante Ser sua própria inspiração Tudo bem Luna? Tudo sim Luna Como que tá o coração aí? As expectativas? Meu coração está bem Graças a Deus E minhas expectativas São boas E conta pra gente Como que você começou Essa carreira Como que você descobriu O dom da música Em você? Eu sempre gostei De cantar Ouvi músicas Desde pequenininha Eu comecei a cantar E... É E quem que você tem Como inspiração Na sua carreira? Fui eu mesma Você? E não tem nenhum cantor Assim? O tipo de música O estilo de música Que você gosta? O tipo de música Que eu gosto É ser estanejo Ser estanejo E tá pronta Pra arrasar No palco do Star? Sim O palco é todo seu Luna Juju É com você Luna Como vocês viram Tem inspiração Como ela mesma Né gente? E ela diz que nasceu Com esse dom De cantar Então Luna Mostra aí O seu dom O palco É seu E aí Obrigado. Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor que conheceram o amor Numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece um beija-flor que ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim É a única que suportou, merece conhecer amor e tudo seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor que conheceram o amor Numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece um beija-flor que ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer amor e tudo seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Faz saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Que voz linda! Luna, você arrasou! Será que os jurados gostaram? E agora vamos lá, Rômulo, o que você achou da apresentação da Luna? Rômulo, parabéns! Você falou que você gosta de sertanejo e você gosta de escutar alguma coisa de sertanejo? Sim, louvor Legal, você poderia dar uma palhinha de uma outra música sertaneja que você gosta de cantar? Pode ser Pode ser? Dá uma palhinha pra nós Pode ser a capela, qualquer coisa, só um refrão Pode ser o refrão? Pode Pode ser outra música também em vez de ser também? Pode, pode Ouvi dizer que existe país na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Show! Isso! Gostei muito! Sua voz é bem diferenciada, seu timbro é bem bonito, você tem muito potencial! Obrigada! Tá no caminho! E agora vamos ver, Renata, o que você ajuda pra apresentação da Luna? Luna, você cantou muito bem, que eu achei diferencial de você e das outras também, que você cantou um pouco com sentimento e é legal a gente cantar com a alma, né? Que aí a música sai mais, sai perfeita! Gostei muito de você, você só deu um pouquinho, uma falinha assim, bem no começo, mas não deu nem pra perceber muito não, mas tá de parabéns, muito bom! Obrigada! E você, Léo, o que você achou da apresentação da Luna? Gente, antes de entrar eu tava dando uma analisada nas músicas aqui, eu falei, essa é uma música boa, então elas tem que ter muita segurança no que estão fazendo. Eu não sou nada técnico, tenho técnicos aqui pra isso, mas ela canta muito bem e além de cantar muito bem, ela passa uma segurança, tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Então eu só tenho que te parabenizar, meus parabéns, você foi muito bem, canta muito bem! Futuro brilhante aí pela frente! Então, agora vamos chamar os outros convidados, os outros participantes, né gente? Pode vir, os outros participantes, Júlia Ribeiro e Isabela! Pode vir, gente! A produção vai recolher aí o papelzinho, já anotou a nota de todo mundo, né? A produção vai recolher as notas. Ela fica aqui, ó, gente, vem mais pra cá, isso, aí ó, pode ficar aí, gente, ó, deixa eu ficar aqui, ó. A produção vai pegar as notas e eles vão juntar lá, bonitinho. E olha, gente, lembrando que vai dois direto pra semifinal e um vai pra repescagem. Então, gente, ó, estão ansiosas. Ah, gente, e se alguém tira dez de todos os jurados, que no caso cinquenta, né, vai direto pra final. Hum, tô só se for muito boa mesmo, gente, será? Se uma pessoa tirar dez, dez, dez de todos os jurados, já vai direto pra semifinal. Pra final, na verdade, né, gente? Quem tirar cinco vezes dez vai direto pra final. Mas é isso, gente, ó, tô ansiosa, viu? Agora vamos ver o resultado final do programa, gente. Olha, agora vamos chamar aqui a Malu, né? Vem aqui, Malu. Nossa entrevistadora aqui do programa, vem aqui, Malu. Vem aqui do meu lado, vem aqui. Foi aí do seu lado, Juju. Aí, ó, o look da Malu hoje. E vamos rever se os jurados foram bonzinhos ou não. Então, abre aqui, ó, o telão, gente. Eu quero agradecer os jurados, quero agradecer as participantes. Vamos abrir o telão. Vai lá, Júlia, lá pra perto da Malu. Muito obrigada, produção. Então, agora, chega o grande momento. Produção, pode soltar o placar. Ei, meu Deus, que suspense. Placar. Então, pra semifinal foi a Júlia e a Luna. E a Isabela volta e vai pra... Como fala, gente? Calma aí. Repescagem. Então, fica tranquila, gente, que tem mais uma chance que você vai conseguir. Vai que você consegue também ir pra semifinal, né? Então, vem aqui todo mundo pra frente, ó. Todo mundo vem pra frente. E é isso. Muito obrigada, gente. E até a semana que vem, pra última eliminatória. Muito obrigada, os jurados. Ó, palmas, gente. Muito obrigada, o Léo Rodrigues. Muito obrigada. A Renata, muito obrigada. O Rômulo. Também muito obrigada, gente. A Analuz. E também, muito obrigada, o Daniel, gente. E também, muito obrigada, a produção. Então, até a semana que vem, com a última eliminatória. Uhul. Beijo, gente. Star. Star. Bye bye!